Quando parei, cara, eu quando parei, o meu último dia lá debaixo da ponte, que eu falei, olha, eu não aguento mais, eu me sinto um merda, entendeu? Tava me metendo louco, tava trabalhando no tráfico, tava roubando, entendeu? A mão armada, tava cagado. E eu falei, não aguento mais. Perdi minha família, perdi minha vida, perdi tudo, perdi minha dignidade. Eu perdi tudo, não tenho mais nada. Mano, eu sou um merda, não quero mais isso pra mim, não quero mais viver nessa vida escravidão, vou me matar. Peguei meu revólver, fui pra um hotel e... Você chegou a ter esse plano mesmo. Não, eu fui, né? Aí eu fui assim, falei, mano, vou acabar com essa merda lá. Peguei umas pedras de crack, fui fumar, pra ver se eu tinha uma overdose, põe uma bala no revólver, comecei a fazer roleta russa, fumar e fazer roleta russa. Você chegou a virar e atirar? Várias vezes. E não atirar? Não, não. Cara, aí eu, porra, naquela época eu não tinha celular, né? Tinha, mas era, tava no começo do celular, era caro pra cacete celular. Falei, porra, tô aqui sem documento, sem nada, vou estourar minha cabeça, o nego vai me enterrar com um indigínio. Ele teve a maior nóia, né? Sem turna. Aí eu falei, porra, tinha o doutor Carlos Magno, eu lembrei, era um delegado amigo meu, que ele sempre ia em casa pra resolver meus B.O. Às vezes eu tava fechando o tempo com a minha mãe, minha mãe me trancava dentro de casa, e o caralho... E ele sempre ia resolver o meu duelo. Falei, aí eu lembrei o número dele, que era tipo, vai, três, meia, 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 cinco, meia, meia, meia. Aí eu fiquei, falei, doutor, ó, tal, assim, assim, assado, dez minutos, tô morto. Eu vou te deixar aqui, peguei uma caixinha de foto, passei o endereço do hotel ali no Jabaquari, e continuei mandando um ficha. Ele, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso, dez minutos, chegou lá. Abre, ó, e abrigo, envolve na boca, né? Aí ele, não, calma, eu falei, doutor, eu não aguento mais. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero sair disso, já que eu não consigo sair disso, eu vou acabar com isso. Ele, não, papapá, e resumindo, acabei indo pra uma clínica naquele dia, ele me levou até lá, passei dois anos internado e... Então, é, desse momento que foi o seu auge, daí só melhora. Aí foi só melhora. Puta, que coisa... Graças a Deus, aí depois veio ele, que segurou o meu B.O. É, então. Ele segurou a obrigação da responsabilidade. É. O calão é foda, o calão é... Mas, cara, pensa nisso, cara. A arma não disparou, velho. Não, duas, com uma bala e depois com duas. Não sei se acredite em Deus ou se é destino. Eu, eu acredite em Deus pra caramba. Então, cara... E foi lá dentro, sabe? Foi a pior clínica que eu já passei na minha vida. Por que de... Ah, né, porque eu brinco que eram evangélicos islâmicos, né? Os caras metiam porrada de a gente, entendeu? É mesmo? Metiam porrada, sofria maus-tratos. Eu falei, não. Caramba. Aí lá eu conheci, tive o despertar da minha fé lá dentro. Comecei a falar muito com Deus, acreditar em Deus, sabe? Um poder superior, né? Muitos, cada um acredita na sua família. Um poder superior. E, meu, dali pra frente foi só bênção, né? Foram anos recuperando a minha credibilidade, né? Mas o mais importante pra mim que eu tinha destruído, que era o meu... A minha família, né? O meu trabalho, a... A minha dignidade restaurada novamente, a credibilidade das pessoas novamente. E aí veio o meu filho, depois veio a Aline, depois veio a Laurinha, né? E as coisas acontecendo. Comecei a trabalhar com a Sônia em 2010 como repórter. Eu tive dois centros de recuperação pra dependentes químicos. Atendi... Já cheguei a atender de uma vez só quase dos 170 pacientes. O quê? Mas... Depois que eu tava bem, eu montei dois centros de recuperação. Cara, que legal isso. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, mas foi a época que eu menos fui feliz, digamos assim. Sério? Por quê? Eu trabalhava pra caramba, cara. E aí eu me envolvia muito com os pacientes. E depois acabou finalizando isso, problemas pessoais. Eu já não tava bem, tava me separando da mãe dele. E não tava bacana. Aí acabou tudo. Tive uma crise de depressão monstro. Ai, Deus. Foi em final de 2009. Eu sempre falei que depressão é coisa de frouxo, né? Paguei com a língua. Até que acontece contigo. Paguei com a língua. Falei, porra, depressão é coisa de bicha. Falei meio assim, mano. É mesmo? Eu lembro que eu pensei. Falei, mano, essas pessoas... Falei, mano, você tem vontade de dar o cu. Só pode ser, mano. Entendeu? Como que pode? A pessoa tem tudo. Daqui a pouco, do nada, tá lá ídolos hollywoodianos, astros da música mundial. Como pode entender? Daqui a pouco, porra, cara. Morto em depressão, afogado em remédio de não sei o quê. Misturado com álcool, morre uma. Eminem e Einhausen, porra. Uma vez que eu vejo os vídeos da Eminem, eu falo, porra, cara. Que talento desperdiçado. Meu, eu já cheguei a ver uma matéria. Eu chorava. Você viu o documentário dela? É. Cara, eu fiquei mal, mal, mal. Eu fiquei mal de ver aquela voz. Não, você vê a decadência, porque foi aos poucos e tava todo mundo acompanhando. Crack. Crack. Ah, foi crack também? Foi crack. Crack. Não é que foi crack também. Era crack. Ah, não era várias coisas? Não. Era o crack, o barato dela. O namorado dela que viciou ela em crack. Whitney Houston, final de carreira também, cocaína, álcool, benzodiazepine e crack. Crack. Cara, por que você imagina crack, pelo menos eu, na minha ignorância, só pessoa que não tem dinheiro pra comprar outra coisa? Não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. A Eminem, porra, tem várias fotos, vários vídeos da Eminem, meu, fumando crack. Caramba. Entendeu? Metamfetamina, crack, depois... Ela acabou. Eu vi esse documentário. Você viu o visual dela também, né? E eu chorava, mano. Igual quando eu vi o da Whitney Houston também. Dela eu não vi. Porra, terrível, cara. Porra, fizeram a merda de levar ela pro Japão. Ela tava começando a melhorar. O Japão foi em Austrália, alguma coisa assim. O último show do Whitney Houston. E, mano, ela desafinando tudo que podia. Não era a hora. Não era pra ter voltado. Sabe? Então, é complicado isso. Então, graças a Deus, eu não perdi a minha vida. Né? Então, eu tive tempo de restaurar. Cara, você teve essa chance que... É bom saber que a maioria não tem essa chance que você teve, né? Não, a maioria não tem. Porque, meu, é caixão. Pra dependente químico, assim, continuar, são três finais. Ou é loucura, ou é cadeia, ou é caixão. Pelo tempo que você ficou. Não vai. E a molecada, a gente vê, né? Às vezes, o número de usuários de crack, né? Nas esquinas. Vão aumentando a linha outro dia. Falou, porra, internet, né, cara? O nego devia se informar mais, né? Sobre o negócio. E como que entra, né? Entra, porra. Porque aquela hora que não tem o pó, aparece aquele amigo, né? Pô, vamos fazer uma esclada aqui de pedra, né? Vamos fazer uma escladinha de pedra, vamos fumar aqui na maconha. Você já experimentou uma maconha com um pouquinho de crack? Aí vai, assim vai, né? Meu negócio é pesado. E o que eu mais me arrependo são esses 13 anos. O resto tudo eu recuperei. Tudo. Meus trabalhos, credibilidade, confiança, tudo. Minha família, demorei pra caralho. Mas consegui... Saúde. É, tudo, 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 tudo. Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tinha... Eu peguei uma hepatite C, né? E que faz dois anos, né, amor? Fiz um tratamento, zerou, curei. Que eu não sei nem... Graças a Deus. Né, sabe? Zerou tudo. Que também veio disso. Ou a hepatite? De injetar drogas, né? Da hepatite. Injetar cocaína. E, porra, o que eu mais me arrependo na vida são os 13 anos que eu perdi. Exatamente. Eu poderia ser o Bill Gates do bagulho que os milhões e bilhões que eu tivesse não poderiam comprar o tempo que eu perdi. 13 anos. Porra, 13 anos é tempo pra cacete, cara. Meu filho tem 18 anos, porra. Meu filho tem 18 anos. Até pouco tempo atrás era a vida do meu filho que eu joguei na privada, cara. Entendeu? Na privada, literalmente. Isso aí. Sabe? Pôs no papel higiênico, enrolei e joguei na privada. Não tem mais como recuperar. E é tempo pra cacete, porra. Quantos anos tem teu filho? Quatro anos. Quatro anos. Agora, você imagina três vezes e meia. Ele não viveu... Você imagina só de drogadição e de perdas. E não é uma coisa que é tipo assim, um dia sim, dois dias não. Um dia sim, dois dias não. São 13 anos ininterruptos. Todo dia. Todo dia. Não tinha um dia que não se drogou. Todo dia. Entendeu? Então, são 13 anos ininterruptos. E quem sabe, quem tem o problema da dependência química dentro de casa, sabe que o dia de um familiar de dependente químico, não são 24 horas, são 36. Porque parece que é um tempo que não passa, que não acaba, né? Cara, mas como você conseguiu dinheiro pra todo dia? Cara, o que eu gastei, eu gastei. E o que eu não consegui, eu comecei a roubar. Comecei a roubar, traficar. Trabalhar lá na biqueira. Fui gerente de biqueira. Fiquei um ano, numa facção lá no Rio de Janeiro, um ano, mano. Eu saí de lá de cima do morro, um ano, eu fiquei uma hora, assim, olhava, eu não sabia pra onde ir. Com arma, tudo mais? Tudo, também tiro. Fui baleado trocando tiro com a polícia. Caramba, velho. Então, foi pesado. Eu entrei de cabeça mesmo. Pô, então eu, cara, eu sou mais que um vencedor. Eu sou mais que um vencedor. Eu tive a oportunidade, pelo menos, de restaurar o que eu fiz com a minha família, sabe? A dor que eu provoquei pra minha família, sabe? Pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos. Deu tempo ainda de... Pô, de poder restaurar e, pô, minha mãe falar, pô, eu morro de orgulho de você. Que legal, cara. Sabe? No dia dos pais, sabe? No aniversário dela, ela me abraça, me ora e fala, meu filho, quantas vezes eu pensei que eu nunca ia ver isso acontecendo. Porque eu fui nos melhores psicólogos e psiquiatras do país. E todos eles falaram pra minha mãe, olha, você quer a verdade? A verdade é o seguinte, se o seu filho continuar nessa, ou ele vai ficar débil ou ele vai morrer. Débil, porque tem... Isso é com ela, né? E era a única... Imagina de profissionais, você vai lá, paga uma fortuna lá pra um puta psiquiatra, ó, seu filho vai morrer ou vai ser preso. Vai ficar débil, né? Imagina pra uma... Você que é pai agora, você escutar isso... Minha mãe acho que fica tão feliz que eu, porque ela também não acreditava que eu ia me recuperar. Ninguém acreditava que eu ia me recuperar. Ninguém, ninguém, cara. Não tem uma pessoa que eu falava assim, olha, fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu pai. Nenhum dos três já tinham entregue. Sabiam que... Tinham a certeza que eu não ia me recuperar. Que é... Ouvi um dia que morreu. Pra eles, pra eles, isso é um milagre. Então, são 21 anos aí de abstinência dessa porcaria. Dois filhos lindos, um príncipe, fã do Vilela, que fica vindo lá e ela joga bola. Não faz isso, cara. Não faz isso. Olha lá, com essa tatuagem ridícula, que daqui a pouco vai ter Vila, gol aqui num pneu e gol do outro pneu aqui. Então é isso, cara. Não vale a pena. É um tempo perdido. É um tempo de merda, acho que dá pra gente ficar louco. Acho que a coisa... A maior doideira hoje é você ser careta, cara. É. Porque tá todo mundo tão louco que a maior loucura é você ser careta. É, e tá todo mundo tão raivoso que a maior loucura é você ser sensato. É. Não, se você é sensato, você não gosta. Ah, você tá em cima do morro. Cara, eu só não quero brigar, não quero entrar nesse ódio, né, cara. Não é.